Irmãos Gonçalves, que é um barato. E vamos de entrevista. Prefeito Aldo Júlio já está aqui com a gente. Aldo, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia ou boa tarde já, né? Obrigada por atender o nosso pedido. Bom dia, Gislaine. Bom dia. O pessoal que está em casa, para mim é bom dia, porque ainda estamos em horário de expediente, não almoçamos ainda, então para mim é bom dia. E dizer que realmente é um bom dia. Ontem tivemos notícias boas, né? Com a visita do nosso deputado federal, o Lúcio Muschini. Notícia que alegra a gente dentro do sistema público, até porque nós estamos hoje com 70% da nossa frota de máquinas, 30% da nossa frota de máquinas funcionando. E aí vem a notícia que até junho a gente vai ter muita máquina aí, vamos suprir o nosso pátio e vamos poder atender a população de Rolim de Moura do jeito que essa população merece. Porque o nosso sonho, o nosso desejo é atender bem o nosso povo. E eu quero aqui, antes de começar a falar contigo, tributar a nossa gratidão a Deus, porque é a ele que devemos honra, devemos glória. E eu sempre começo assim, porque é ele que desperta o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso falar. Então, é dessa forma que a gente sempre começa a nossa fala, na TV, no rádio, onde a gente vai falar com a população de Rolim de Moura. Muito bom. Aldo, é muita cobrança, é um cargo de muita responsabilidade, gestor do município de Rolim de Moura. Nós temos pouco mais de 45 dias de trabalho. Já dá para a gente falar sobre algumas ações que foram feitas nesse período? É um tempo curto, mas a gente já vê uma movimentação diferente na cidade. Sim, o nosso papel é cumprir com esse compromisso com a população de melhorar cada dia a nossa cidade. Nós sabemos que nós pegamos uma prefeitura, um município, de perna para cima, essa é a verdade, município que não tinha um centavo em caixa, mas deve aproximadamente 40 milhões. Eu agora cheguei em uma situação de estresse ao extremo, porque foi precatório, chegou 800 mil de precatório, que está fora do orçamento. O nosso orçamento já está desequilibrado, ele já está desequilibrado. O município compra de livro, que compraram e não pagaram, e o município tem que pagar 200 mil por ano, é uma dívida de um milhão. É 200 mil por ano. Ah, é 200 mil por ano, mas você sabe o que é você tirar 200 mil de um cofre que já está estourado? É muito difícil, é muito sofrimento. Teve uma situação aí, um servidor que viajou para os Estados Unidos, não deram baixa na ficha dela, e aí veio um precatório, o município tem que pagar todo esse tempo, porque o servidor esteve fora. Então, são coisas desleais que acontecem dentro do município. Pedir para o procurador poder mover uma ação, será que vai ter que ser feito? Alguém tem que ser penalizado por esse erro, mas que não seja a prefeitura e que não seja o município. Porque a partir do momento que seja o município, está tirando um pedacinho da Gislaine, um pedacinho do outro, um pedacinho do outro, um pedacinho de cada um de nós que está sendo envolvido ali. E, de repente, esses desmandos acabam, muitas vezes, faltando recursos para fazer uma saúde pública de qualidade, para ter uma rua com melhor trafegabilidade. Então, são essas situações que os gestores não observam e que engestam e que atrasam o andamento das coisas grandes no município de Rolim de Moura. Porque eu entendo assim, a grande parte, a grande maioria dos gestores públicos, ele não faz questão do 10 mil, do 15 mil, do 20 mil até 50 mil, para eles parece que é troco. Então, eu entendo que você tem que valorizar cada centavo que você arrecada. Você tem que trabalhar valorizando cada centavo, cada moedinha que entra naquele croco tem que ser valorizado. E não, o trem foi meio de qualquer jeito e a conta está chegando. E a conta chegou, quem está ali, não adianta você querer fugir. Diz que quem casa com a viúva é o pai da criança. E nós vamos ter que estar assumindo algumas coisas, mesmo contra o sistema, mas, infelizmente, a água já bateu no pescoço e está lá para poder pagar. Já transformou, já virou em precatório, virou dívida, e o município tem que pagar porque senão fica inédia de frente. E se ficar inédia de frente, perde todos os repasses do governo federal. Aí fica muito pior. Então, o nosso objetivo agora é procurar organizar daqui para frente. Sabemos aí de aproximadamente 40 milhões de dívida. Agora, ficar jogando pedra em quem já foi, diz que quem pariu o Matheus que balança, né? Então, está aí. Está na nossa mão o Matheus. Agora, vamos cuidar desse município, procurar organizar o município para que a gente possa avançar um pouco mais, que é isso que a população espera de nós, enquanto poder público. Aldo, além da... Bom, tem toda a parte... Tudo que tem lado bom também tem esse lado ruim. O senhor destacou aí, então, algumas situações que já estão fazendo com que os gestores percam um pouquinho do sono, digamos assim. Mas a gente também tem a parte boa, né? Ontem, aqui na programação, falamos sobre asfalto, que vai vir para a Rolim de Moura, falamos sobre a expectativa da abertura da UPA para desafogar o nosso hospital municipal. E também, o senhor já adiantou aqui para a gente durante o intervalo sobre a contratação de médicos. Esse problema foi solucionado, então, hoje, quantos médicos a gente tem para atender no hospital municipal? Então, não é nenhuma questão que foi solucionada. Ainda estamos em falta, porque tivemos perca e aí nós entramos no município precisando organizar toda essa situação e aí tem que se criar a lei. Criamos a lei e hoje vamos trabalhar a contratação. Eu, por exemplo, se eu estivesse hoje com médico sobrando, eu já poderia abrir a UPA, porque a UPA nossa está praticamente montada. Então, nós estamos nesse processo agora de contratação emergencial de profissionais para que a gente possa dar o andamento e abrir a UPA, que é um sonho tão esperado da população de Rolim de Moura. Na verdade, a gente fecha o hospital, o hospital fica só para regime de urgência e emergência e a UPA vai estar recebendo as pancadas, né? Que nem diz o Célio. Tiro, porrada... Como é que é? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, né? A UPA vai ser para isso e o hospital vai estar sendo um hospital de portas fechada para estar atendendo com internamentos, entendeu? Então, eu entendo que a nossa intenção é melhorar, pedimos aí paciência à população de Rolim de Moura, porque carece um pouco de paciência, porque estamos... Hoje é dia 18 de fevereiro, 19? Acho que 18, né? Então, se for colocar dias úteis trabalhado, nós não temos ainda, acho que aproximadamente 35 dias úteis trabalhado, né? Muito obrigado, né? Então, a gente já acelerou bastante, a gente já avançou bastante e nós vamos continuar avançando com a graça de Deus. Porque eu entendo assim, a equipe está unida, a equipe de secretário está unida, nós estamos procurando manter um diálogo, o maior diálogo possível com a Câmara Municipal, para ter harmonia entre os poderes, porque se o prefeito vai mal, a Câmara vai mal, se o prefeito vai bem, a Câmara vai bem. Então, tem que estar junto, irmanados, para que a gente possa, juntando força, e resolver a situação de Rolim de Moura. E eu entendo assim, que a partir do momento que você propõe a ser político, você tem que entender uma coisa, você precisa gostar de gente e cuidar de pessoa. E se a gente estiver junto, estiver firme, nós vamos cuidar desse povo com mais facilidade. Muito bom. Aldo, nós quase perdemos a UPA, né? Então, a gente viu ali alguns dias bem difíceis na nossa saúde, e aí houve uma grande movimentação e vocês conseguiram recuperar ainda na sua gestão, né? A gente chegou a comentar sobre isso também no final do ano, a população ficou bastante entristecida. E ali foi Jaqueline Cassol, que também ajudou bastante, né? Movimentou ali os pauzinhos, digamos assim. Foi uma parceria que vocês fizeram, ela ficou sabendo da situação e foi por conta, atrás dessa documentação. Como foi? Foi assim, Gisdane, fomos surpreendidos com um documento do Ministério da Saúde, pedindo toda a devolução do dinheiro que foi gastado naquela UPA, porque no dia 30 de junho, no dia 30 de junho de 2000, foi bem na época que saiu o Luizão e entrou o Presidente da Câmara. Chegou esse documento para poder mandar as informações, alimentar o sistema do Sismob. Não alimentaram o sistema do Sismob e a UPA ficou como uma obra clandestina no Ministério de Saúde. Aí pediram a devolução. Nós ainda estávamos no momento de transição, eu ainda estava vereador, esperando o momento para assumir a Prefeitura. entramos com uma documentação rápida, urgente, com material de fotos, filmagem, e de imediato eu procurei a deputada Mariana, que ela estava na cidade naquele dia, e a deputada Mariana também se encampou nessa luta. Mas aí começou a atrasar muito, e você sabe, quando você está com dificuldade, diz que quando a água bate na bunda, você tem que nadar, na verdade, e nós percebemos que a água já estava batendo. Aí nós gritamos com a Jaqueline, que é mais próxima de nós, e aí a Jaqueline correu, lutou, brigou, no Ministério da Saúde, e com a habilidade política dela, ela conseguiu destravar. Agora nós temos... A Jaqueline destravou, mas ela fez um compromisso. Ela fez um compromisso, que já abria a UPA, que Rolim de Moura ia abrir a UPA. Ela fez esse compromisso no Ministério de Saúde. e essa UPA tem que ser aberta agora, porque nós vamos honrar o compromisso que a deputada fez. Eles querem que a gente coloque ela para funcionar até o final de março. O Aldo fez uma cara agora. E eu peguei a Simone... Ainda bem que eu não combinei antes, eu vou falar. Peguei a Simone, eu falei, Simone, eu preciso que você trabalhe o processo UPA, você que conhece todo esse processo, porque ela tinha sido secretária naquele momento, por isso você conhece todo o processo, e eu preciso que você trabalhe, para que a gente abra essa UPA. Ela me pediu uma servidora, que é a Fabiana, que estava com ela na época, a Fabiana já estava no planejamento, eu tinha trazido a Fabiana para o planejamento, aí o que eu fiz? Eu mandei a Fabiana para a Simone, e contratei o Benê no planejamento. O professor Benê, que era o presidente da autarquia de esporte na gestão passada. O Benê veio para o planejamento, a Fabiana foi para a saúde, para a gente poder não parar o planejamento, e fazer com que essa UPA funcione. Deixa eu só tirar uma dúvida. Então, o que precisa hoje é só servidores, a parte de material humano, para que a gente possa realmente abrir essa UPA. Então, vou te fazer uma pergunta. Na época em que o sistema do SISMOP, ele não foi atualizado, quem estava, de quem que é a responsabilidade? Era o secretário de saúde fazer essa atualização? E quem era secretário na época? Então, o secretário na época era a própria Simone. Era a própria Simone. E a responsabilidade é dela? É, eles não informaram, entendeu? Entendi. Está entendendo? Não informaram o SISMOP, e aí nós tivemos esse, levamos esse susto. Entendi. Mas isso para mim está solucionado, isso para mim é passado, e o que eu quero é o seguinte, é ver a UPA aberta. Sim. É ver as pessoas sendo atendidas dentro da unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. Aldo, a UPA... E eu vejo assim, a falta de responsabilidade e de comprometimento fez com que essa obra ficasse parada até hoje. Sim. Aquela obra já foi reformada, acho que duas vezes. Já foi reformada. E nunca funcionou. Qual o valor hoje ali do prédio que vocês teriam que devolver caso não conseguisse resolver? Eu acredito que ultrapassa 5 milhões. Pois é. Ela ultrapassa os 5 milhões. Então, hoje, digamos que nós temos 5 milhões parado ali, né? Exatamente. Aldo, hoje nós temos equipamentos para a UPA? Equipamento suficiente? Tem, tem sim. Estamos já trabalhando, a equipe está montando já esse equipamento lá dentro. A gente até comentou sobre... O trabalho está acelerado lá, tá? Foi o ultrassom raio-x que nós falamos ontem aqui. Falou de ultrassom. Ele vai dar para nós um... Que é assim, esse aparelho de ultrassom já está comprado. Certo. Só que ele foi mandado para o município de São Felipe. Já que o município de São Felipe, como é um município pequeno e já tem um aparelho, e dá conta, um aparelho está parado. Então, o deputado vai pegar ele, vai fazer uma ação política com o governo do Estado e vai trazer ele para a Rolim de Moura. É a mesma coisa da ambulância UTI. Certo. Ah, quando se fala na ambulância UTI, ah, vai demorar, tipo... Vai demorar, tipo, um ano, dois anos. Não. Essa ambulância também já está comprada. Entendeu? Então, é rapidinho, nós vamos ter uma ambulância UTI. Esses dias... Essa ambulância, ela vai ficar para o hospital ou para a UPA? Ela vai ficar para o nosso hospital. Para o hospital. Entendeu? Poucos dias, teve um caso de uma pessoa de Novo Horizonte. Essa pessoa precisava de uma ambulância UTI para ser encaminhada para fora. E o Novo Horizonte não tinha. E nós temos uma ambulância que veio do Minerva. Que ela dá para adaptar a UTI nela. E aí, nós, para socorrer do Novo Horizonte, foi até um pedido do vice-governador do Jodan, e nós, para socorrer do Novo Horizonte, nós fomos adaptar essa ambulância para a UTI, para poder transportar esse paciente. Até que fez todo esse processo, o paciente morreu. Então, tem perdido vida devido à falta de ambulância UTI. Muitas vezes, a UTI aérea, ela vem buscar um paciente aqui e ela chega à noite. E não dá para aterrissar no nosso aeroporto à noite. Não dá para aterrissar, não dá para decolar à noite. Então, tem que descer no aeroporto em Cacoal. Aí depende de uma ambulância UTI para o translado. Aí tem que achar uma ambulância em Cacoal para poder vir buscar o paciente. Porque tudo isso é atraso. E quem está numa situação dessa, precisando de UTI, não tem tempo para esperar. Então, nós que estamos dentro do Poder Público, nós temos que cuidar dessa parte para que no momento que uma pessoa precisa desse tipo de atendimento, nós temos esse atendimento para poder oferecer para esse paciente, que é o mínimo que um Poder Público pode fazer, é oferecer socorro num momento difícil ou, de repente, numa situação de urgência, emergência de um paciente, ter uma UTI para poder transportar, para transladar e a gente tentar salvar essa vida que já perdeu muito aqui nessa região. Com certeza. Estou falando só de Rolim de Moura, não. Sim. Eu falo de toda a região. A zona da mata, né? Exatamente. Porque são atendidos aqui também. É que é assim, nós pensamos que a nossa situação é ruim, mas nós somos chamados de primo rico pelos prefeitos da região. Alta Floresta, Alto Alegre, Alta Floresta, Santa Luzia, Paricis, Novo Horizonte, ele chama a gente de primo rico. É um primo rico que já está pobre também. Então, nós temos que se organizar para que a gente possa continuar dando esse socorro a essa população que mora aqui nessa região. Certo. Ah, o senhor comentou aqui. O prédio nós temos, temos muita vontade, temos equipamento e agora o compromisso. Está faltando o servidor. No ano passado, material humano, está faltando em todo o país, digamos assim, né? Mas no ano passado, foi aberto ali as inscrições para um concurso público, esse concurso, ele foi suspenso, tá? E a população, então, pergunta, esse concurso, ele era bastante voltado para a área da saúde, então, tem a possibilidade dele acontecer para poder contratar esses profissionais? Caso ele não aconteça, o que vai ser feito para poder suprir essa necessidade até o final de março e colocar o servidor ali? Contrato Emergencial. Emergencial. Nossa procuradoria já está trabalhando nessa situação para que a gente possa fazer contrato emergencial. E outra coisa, hoje, Slane, quando você fecha as portas do hospital, entendeu? Você vem para a UPA, você vai trazer um monte de servidor junto com você. É verdade. A gente vai trazer, vai sobrar servidores, porque vai ficar menos servidor no hospital. Entendeu? Então, nós vamos usar esse servidor também na própria UPA. Entendeu? Eu estou numa luta, eu travei uma luta com os prefeitos da Zona da Mata, com o Governo do Estado. E eu acredito que nós vamos ter êxito, nós vamos ter êxito, mas isso demora, isso demora. Já pedimos o levantamento de todo o atendimento para que o Governo do Estado ou estadualize o nosso hospital ou nos ajude com a quantia maior para que nós evitamos o trajeto daqui a Porto Velho. Porque se pegar hoje, Slane, os nove municípios que compõem a Zona da Mata e colocar no bico da caneta, nós transportamos por semana para Porto Velho uma média de 480 a 500 pessoas para poder fazer um tratamento em Porto Velho. Então, eu entendo que o Governo pode trazer esse tratamento para mais perto do domicílio, mais perto da pessoa, do paciente, e a gente fazer esse atendimento em Rolim Timbora. Mas aí o Governo tem que entrar, tem que nos ajudar. Pois é, ontem até o Lúcio Moschini falou da dificuldade de fazer, de regionalizar um hospital, né? E aí eu entendo o Governo Marco Rocha, o Coronel Marco Rocha, ele está sendo muito parceiro dos municípios. Ele criou agora o movimento municipalista. E eu estou acreditando muito nesse governo. Estou acreditando muito nesse governo. Eu vejo o governo aproximando dos prefeitos, independente de cor partidária, fazendo compromisso e os termos de cooperação para nos ajudar. Eu, particularmente, estou muito feliz com o Governo Marco Rocha, com o Coronel Marco Rocha e com o seu Zé Jodan. Por quê? Nós conseguimos uma parceria para poder fazer todo o anel viário. Você sabe o sofrimento que é Avenida São Paulo, Esperantina, Relíquia, a forma que ficou com o trânsito, quando trancou a BR-364, que a ponte deu problema e vieram tudo para dentro de Rolim de Moura aqui, e as carretas com 40, 50 toneladas passavam pelo anel viário e destruíram tudo. E o Governo do Estado já se comprometeu de fazer para nós. Nós começamos o tapa-buraco ontem, um convênio com o Governo do Estado. Então eu vejo o Governo do Estado sendo parceiro dos municípios. Governo do Estado, está vindo novidade aí. Quando eu falo para você que nós vamos arrumar Rolim de Moura, você pode acreditar que nós vamos arrumar Rolim de Moura. Eu pensei que vai, mas o senhor ontem fez um compromisso com a gente de trazer o nome das ruas que serão asfaltadas. Hoje em dia tem? Então, eu tenho um projeto, mas foi assim, amanhã foi muito tumultuada. Amanhã foi muito tumultuada. Eu tenho o nome das ruas que vai ser asfaltada, mas eu não trouxe, entendeu? Mas vai ter 32, 33 quilômetros de asfalto que a gente termina esse ano de 2021, e o Governo vai mandar mais assalto para nós que ainda não está decidido dentro do movimento municipalista a quantidade que vai ser, mas vai ter asfalto para Rolim de Moura. Dá para a gente citar alguns bairros, pelo menos, algo assim? Eu quero colocar em quase todos os bairros. É? E alguma rua assim que é muito reclamada? A Cidade Alta, a Cidade Alta, por exemplo, eu sei onde está a reclamação. Então, Geraldo Dias e Usa. Eu estou pegando essas ruas. Geraldo Dias e Usa, ela é uma situação à parte. Certo. Deixa eu te falar, eu, cada vez que eu entro na Geraldo Dias e Usa, o meu coração corta de ver o sofrimento daquele povo. Quando o senhor era vereador, o senhor ia lá, de perto. Foi, foi. Semana passada eu estive na Geraldo Dias e Usa e eu pedi, veja bem, a nossa preocupação com os moradores daquela região. Eu levei dois engenheiros, foi eu, foi o vice-prefeito, foi o secretário de obra, e dois engenheiros, e eu pedi um projeto para a Geraldo Dias e Usa, porque não adianta o Aldo Júlio irá com cinco, seis caminhões, aterrar as valetas da Geraldo Dias e Usa e a primeira enchente é que elas levaram embora tudo de novo. A Geraldo Dias e Usa, ela depende de um projeto de canalização. e esse projeto está sendo trabalhado pelos engenheiros nossos da prefeitura. Eu falei, eu preciso resolver o problema da Geraldo Dias e Usa e para mim resolver o problema da Geraldo Dias e Usa não é agora. Agora eu não consigo e se trazer hoje aqui, não consegue. Qualquer pessoa que vinha aqui e falava, vou resolver, não resolve, por causa da chuva. Chove muito e toda chuva da Cidade Alta desemboca na Geraldo Dias e Usa. Então nós pedimos um projeto, um drenagem para que a gente possa fazer a Geraldo Dias e Usa. Você pode ter certeza que os moradores da Geraldo Dias e Usa no próximo inverno não vai passar pelo que passar agora há poucos dias. Carro rodando, bicicleteiro rodando, uma situação calamitosa, vergonhosa para quem está diante de uma prefeitura ver o que aqueles moradores passam. Eles são humilhados no período da chuva porque eles não conseguem sair dentro da própria casa. E nós vamos arrumar nós já pedimos o projeto e eu tenho tempo agora de correr atrás. Eu vou arrumar a Geraldo Dias e Usa. Nós vamos resolver o problema da Geraldo Dias e Usa. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Nossa, está cheio de perguntas, Alva. Bastante, bastante. Posso? Então vamos fazer o seguinte, Alex, eu preciso chamar o intervalo agora? Então faz assim, durante o intervalo a gente já vai combinar aqui com o Alva porque o que eu quero. Como são muitas perguntas a gente quer atender todo mundo a gente faz bem rapidinho, pergunta e responde, pergunta e responde para a gente conseguir atender todos. Vai bola. Combinado? Combinado. Então o tempo dele tomar uma água, inclusive, tá meninos? Traz uma água para o meu amigo Aldo, por favor. Aqui você manda e eu obedeço. E a gente volta em instantes, eu espero por você. O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? difference do hotel no Brasil? Se você gostou? Estamos com saudade. Saudade do seu rostinho. Saudade de ver você correndo, brincando. Estamos com saudade de ter você aqui, pertinho da gente. Estamos te esperando ansiosamente, com toda a energia necessária para fazer o ano de 2021 ser inesquecível. O Colégio Clarice Lispector está contando segundos para ver você aqui de novo em nosso pátio, se divertindo e aprendendo com a melhor equipe. Estamos prontos para receber vocês novamente. Quem é cliente Central Moda sabe como é bom poder contar com uma loja completa, com uma infinidade de opções em confecções, calçados para toda a família e também uma linha completa de cama, mesa e banho. Na Central Modas você tem as melhores formas de pagamento. Aceitamos cartões de crédito e temos o crediário próprio, além de convênios, cintalhe e cinza esmate, cincard. Central Modas, a moda jovem da cidade. Na Avenida Norte Sul, Centro, Rolim de Moura. Casa Esporte. Temos os melhores produtos existentes no mercado. Uma equipe de profissionais preparados na seleção do artigo que melhor se adapta às suas necessidades. Visite a nossa loja em Rolim de Moura e conheça a nossa vasta gama de artigos de pesca e esportivo. Casa Esporte. Telefone 3442 1063. Fagote Doces. Rolim de Moura. Legal, já estamos de volta. Olha, enquanto o Aldo vai buscando algumas informações aqui pra gente a respeito da UPA, eu vou trazer bem rapidinho a informação pra vocês de uma explosão. Pode ser, Alex? Bem rapidinho a informação. A explosão de um forno de cerâmica abandonada que quase matou um advogado lá em Cerejeiras. Agnaldo Cardoso da Silva, morador da cidade de Cerejeiras, interior de Rondônia, quase morre. As marcas estão por todo o corpo, tudo por causa de uma explosão de um forno de cerâmica. O que ele não imaginava é que poderia haver gases acumulado no local com o tempo. E uma explosão inesperada quase lhe custou a vida. Ele teve queimaduras no rosto, pernas e foi jogado a metros de distância. Ele conta que a explosão foi tão grande que ele foi arremessado por mais de 7 metros de distância. Mesmo com a força da explosão, ele ainda conseguiu sair do local e pedir ajuda da família, que o levaram para o hospital. Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha existência. e ter me dado a oportunidade de fazer esse vídeo aqui para agradecer. Agradecer aos pessoal do Hospital São Lucas, todos, a enfermeira, auxiliar, técnicos, médicos, todo mundo. Eu fui muito bem tratado por eles aqui. Eu sofri um acidente num forno, houve uma explosão, fui arremessado 7 metros de distância desse forno. Estou vivo unicamente pela graça de Deus. Deus poupou a minha vida. E agradecer também meus familiares, minha mãe, meu pai, a Rayane, que sempre também estava comigo aqui, 7 dias aqui cuidando de mim. Todo mundo que teve presente na minha recuperação, meus primos, meus amigos, meus pastores que oraram por mim. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu não estou muito bonitinho na foto, não, mas acho que já já eu vou ficar mais bonito. E um abraço para vocês. Ele ainda sofre com as fortes dores das queimaduras, principalmente nas pernas. Em casa, a torcida agora é que não fique sequelas desse susto. Nossa, gente, ficou, né? Foi bem agressivo mesmo ali a explosão. Então, por sorte, esse advogado ainda saiu bem, digamos assim, né? Bem ali e conseguiu, está conseguindo se recuperar. Isso aconteceu em cerejeiras, tá? Em cerejeiras a explosão aí numa cerâmica abandonada, muito perigoso. Então, cuidado pelos locais para onde você passa. Muito cuidado. Serve de alerta também para todos nós. Olha, Alex, deixa eu trazer, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo da Uninter. Deixa eu só conversar com o Aldo bem rapidinho, então, das nossas mensagens, para a gente ir dando uma organizada aqui nas mensagens, porque são muitas. E aí eu estou com medo de não conseguir atender todo mundo. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei o que eu fiz. Pronto. Aldo, vamos tentar fazer bem rapidinho. Algumas são repetidas, tá? Concurso público está suspenso, vai ser cancelado ou tem alguma previsão? Então, o concurso público está na justiça. Nós aguardamos decisão judicial e com o juiz determinar, só doido para não cumprir decisão judicial, né? Então, a gente vai cumprir aquilo que for determinado pela justiça. Certo. Tem alguns pedidos também. Na Getúlio Vargas, toda vez que chove também, a situação está bem complicada ali. O pessoal está pedindo para ter um pouquinho de cuidado com eles, né? Olhar por eles na Getúlio Vargas e estão perguntando sobre os asfaltos. Bom, como o Aldo já falou, eu vou só, né, já antecipar aqui, ele não conseguiu olhar hoje esse relatório de todas as ruas. Isso é algo que tem que ser muito calculado, muito organizado também, tá? Então, nós não vamos falar o nome de ruas que serão asfaltadas hoje, né, Aldo? Na verdade, o projeto de asfalto, em parceria com o Governo do Estado, o projeto está sendo trabalhado. O projeto está sendo trabalhado e a gente vai colocar as ruas em cada bairro, entendeu? Na Cidade Alta, nós já sabemos o que tem que ser feito com a Cidade Alta. E vamos tentar interligar. Por exemplo, tem asfalto aqui, como é que é o nome dessa avenida do Colégio Priscila? Cecília Meirelles. Então, tem asfalto na Cecília Meirelles. Tem asfalto na... Getúlio Vargas. Na... Getúlio Vargas, não, perdão. Na Miguel Vieira Ferreira. Miguel Vieira. Nós queremos, pelo menos, estar ligando tudo isso aqui, entendeu? Certo. Ligando asfalto a asfalto, porque senão o cara sai da estrada de chão, no tempo da chuva, cheio de barro, entra no assalto e vira uma zona, na verdade. Isso. Entendeu? Bagunça a cidade toda. Então, o que nós queremos é interligar essas ruas e tal, esses braços, para a gente poder dar uma organizada melhor na cidade. Sobre as pontes do Rio Anta, Rosângela do Centenário, gostaria de ter alguma informação. Então, essa parceria que nós criamos com o Governo do Estado, esse movimento municipalista aí, vai entrar algumas pontes. Eu já tenho a ponte da São Luís, que eu quero colocar, e tenho a ponte da Fortaleza. A Fortaleza, nós vamos cuidar dela e vamos interligar ela da Brasso-Orestre até a Cidade Alta toda asfaltada, viu, Gislaine? Nós conseguimos ali, ó, eu preciso falar isso, para fazer justiça com os parlamentares. Da Rio Verde até a Esperantina, é a emenda da deputada Jaqueline Cassol. Quase dois milhões para fazer o assalto e drenagem naquela região. Da Esperantina até a Brasso-Orestre é a emenda do deputado federal Léo Moraes. É um milhão quatrocentos e quarenta mil para poder fazer aquele trecho ali. Tá? Então, a Fortaleza vai estar toda assaltada. Vamos colocar duas pontes ali na Fortaleza, no Rio Anta, e vamos fazer a galeria. Aqui, entre meio a Ouro Preto, a Jaguaribe e a Jamari. A gente vai colocar a galeria e vamos assaltar aquele trechinho que falta. Uma obra ali que tem quarenta anos e que tentam mexer nela e não conseguem. E nós vamos fazer ela ainda no primeiro ano de governo. Tá certo. O seu Veredino está aqui acompanhando a programação. Te mando um abraço. Diz que parabéns. Acredita no seu potencial. E é para o senhor pensar alto. Afinal, a cidade de Rolim de Moura é considerada a capital da Zona da Mata. Parabéns que Deus lhe proteja. Abraço para ele também. É isso aí. Dona Nair, do bairro Bom Jardim. Por favor, prefeito. Olhe pela 7 de setembro no Bom Jardim. Precisamos de asfalto. Muito pedido de asfalto, tá? Muito mesmo. Então, deixa eu falar. O Bom Jardim está uma reclamação sem fim. devido ao que está acontecendo lá. Porque as obras do Bom Jardim, todas precisam de drenagem. Entendeu? E o Bom Jardim está dentro da programação de asfalto. Só que veio a chuva, a empresa parou, causou um transtorno. Tem ruas interditadas no Bom Jardim. Eu fui lá no Bom Jardim essa semana, na terça-feira, bem no momento da chuva. Vou falar para você. Eu entrei, mas quase que eu não saí. A gente sabe da dificuldade, mas é o progresso chegando. Foi bagunçado para poder arrumar. Entendeu? E aonde as empresas já pegou o contrato de asfalto, a prefeitura não pode entrar. Se a gente entrar, a gente vai ser penalizado pelo MP, pela legislação. Então, agora é esperar parar de chover e a gente ir lá e terminar aquele assalto. Porque eu prometo para o Bom Jardim que a gente vai trabalhar para terminar o assalto que começou dentro do Bom Jardim nesse período de seca agora. Certo. Na Maceió, limparam e deixaram sem retirar os entulhos, parte da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras também teve uma transição de gestor nos últimos dias. Então, algumas coisas têm até que ser comunicadas, né, Aldo? Seria interessante. Uma dessas é essa reclamação da dona Neuza, da Maceió. O que aconteceu na Secretaria de Obras, a gente começou com o Paulo Desir, da 72. Estava fazendo um bom trabalho. Aí ele perdeu um genro num acidente de carro na 364. Era motorista do Poço Pasquale, carreteiro, e a carreta dele tombou fora da BR e o menino veio a óbito. E o Valdeci, num momento ali, transtornado, pediu a demissão e a gente teve que arrumar um novo secretário e dar sequência no trabalho. O que eu quero que a comunidade entenda é que eu falei aqui no início da minha fala. Nós temos hoje 30% da frota da Secretaria de Obras funcionando. Pegamos toda no toco. Nós levantamos 30%, continuamos levantando o maquinário para que a gente possa fazer um trabalho acontento da população. Certo. Sobre os asfaltos, pessoal, deixa eu falar aqui para vocês mais uma vez. Ainda não tem uma lista completa de todos os nomes. Aí o pessoal, vai sair aqui, vai sair ali? Essas perguntas eu nem vou perguntar aqui para o Aldo porque ele já respondeu, não tem como. Então, eu só gostaria, Aldo, se o senhor pudesse fazer um compromisso com a gente, de uma data para poder disponibilizar os endereços, os endereços que serão asfaltados, as ruas, para que o pessoal já tenha mais ou menos uma noção. Na verdade, eu tenho aqui no meu celular, mas está em PDF, entendeu? Eu abro. E é pequenininho. Eu estou de ouro. Letra pequenininha, está aqui no meu celular. Mas eu vou mandar para você o papel, o mapa, para você poder fazer para eles. O senhor está escondendo o ouro da gente. Não, não estou, não. O senhor fez compromisso de levar primeiro para outra pessoa o endereço? Não, não. Mas fez comigo ontem. Vou mandar para você em primeira mão, tá? Vai vir para você em primeira mão. Até porque eu gosto do seu trabalho e eu me considero da casa aqui, né? Com certeza. Fica olhando esse cantinho aqui, eu lembro do Rolim, do Rolim Esportes. Corneta esportiva, que era lá naquele canto que está o Benê. Uau. Olha, eu não sei se essa é uma parte boa, se essa é uma parte ruim. E a gente se conheceu há bastante tempo. Mas eu já sabia que o senhor estava com a lista aí. Por quê? Porque a gente conhece a pessoa. E a primeira hora que eu perguntei, o senhor trouxe a lista, Aldo? Aí ele já... Não. Segurando o sorriso. Eu já sabia, mas eu não ia falar que Aldo o senhor tem. Sim, não quer falar. Mas o problema de conhecer e ser amigo da pessoa, né? Nós trabalhamos juntos, dividimos o mesmo estúdio por muito tempo. E de vez em quando você tem que dar uma cacetadinha aqui também, né? Eu até entendo. É o papel do jornalista. De vez em quando o poder público precisa levar um puxão de orelha para acordar. E o papel do jornalista é esse. Eu fiz muito isso no rádio, na televisão. É normal, é natural. E eu acho que a imprensa, tem gente que acha que ela atrapalha. Eu acho que ela só ajuda. Porque quando a imprensa dá notícia, ela vem do povo. A imprensa não inventa nada, não. Ela vem do povo. Então, quando vem, é porque realmente, diz que onde tem fumaça tem fogo. Não chega o pau, Giro. Não tem a dor, não. Não, tudo bem. Aldo, hoje a gente recebeu a foto de um morador aqui da Parnaíba, depois da Estácio FSP. Esse também é um local que está bem parecido com a situação da Geraldo Dias Fiuza. E ali um caminhão do lixo, o pessoal dos garis ali sofreram, o caminhão ficou atolado. Ali tem uma cratera tão grande, tão grande, dá acesso do Cidade Alta ao Bom Jardim. E um homem ali entra lá e fica escondido. É um outro ponto que a população está solicitando, que a Secretaria de Obras, que o prefeito faça alguma coisa, que já tem bastante tempo que eles estão sofrendo também. Deixa eu te falar e falar para esse morador. O meu secretário de obras, o meu secretário não, o meu diretor de obras amanheceu lá hoje. Eu recebi essa reclamação ontem à tarde, quando eu cheguei da 188, que nós estávamos desabstruindo a linha 188. Para você ter uma ideia, a nossa equipe de ontem para cá já recuperou três pontes. A ponte da 88 do quilômetro 4, a ponte da Belo Horizonte, que já deu matéria, deu notícia, e a ponte da 168 Norte. De ontem para cá já recuperamos três pontes dentro do município de Rolim de Moura. E a Parnaíba, pode pedir para ele aí um pouquinho de paciência, que a gente quer até o final de semana, nós queremos ajeitar ela ali e deixar em condição de tráfico aí para aqueles moradores. Certo. O Ozeias está parabenizando o prefeito pela vitória nas eleições, quer fazer uma pergunta. Você tem projeto para pavimentar a Cecília Meirelles? Ele acabou de responder, inclusive, né? Mas está aí os parabéns. A Cecília Meirelles é essa da escola que o senhor disse que tem onde ir e arrumar. Ela vai ser feito tapa-buraco nela e eu quero colocar essa avenida e a Miguel Vieira Ferreira no projeto aí com o governo do estado de recapamento, entendeu? Eu quero fazer o recapamento dela. Dona da Irã diz que o senhor prometeu que vai passar no bairro Centenário e eles estão ansiosos esperando por vocês, viu? No bairro Centenário? Centenário. Eu passei em todos os bairros e eu vou voltar em todos os bairros. Inclusive, o Centenário, nós já demos uma arrumadinha nele, para não deixar ele interditado e tal. A nossa equipe já esteve lá, já arrumou algumas ruas e a gente vai continuar trabalhando, pode ter certeza disso. Vamos reforçar, Aldo, o concurso público, ele não foi cancelado, ele foi suspenso, tá, pessoal? Está na justiça. Isso, está na justiça. Caso o concurso seja cancelado, aí o dinheiro será devolvido às pessoas que fizeram a inscrição. Então, como ele ainda está suspenso, a devolução não irá acontecer, porque pode ser que a justiça autorize o concurso, né, Aldo? A gente já explicou isso algumas vezes aqui, mas vale reforçar. Aldo, também tem várias perguntas a respeito de qual a... o que vocês estão fazendo hoje para poder termos a volta às aulas presenciais, né? O nosso telespectador também está querendo saber. E se quando retornar às aulas presenciais, se a creche da Cidade Alta vai atender? A creche da Cidade Alta, ela já está... já vão fazer a matrícula dela, entendeu? Já estão matrículando, já são 300 e poucos alunos. Ótimo. A Creide já fez o realinhamento entre servidores para poder já tocar essa creche aí. E a SEMEC está trabalhando. A SEMEC está trabalhando para poder fazer a volta das aulas presenciais. Agora, não tem condição de fazer aula presencial com os municípios do estado de Rondônia na fase 1, faltando leite de UTI, morrendo gente todo dia. Então, nós não podemos ser irresponsáveis de voltar nossas crianças para a sala de aula e matar um monte de velho dentro de casa, porque a criança vai levar o Covid, o Corona. E a criança tem resistência e, de repente, ela nem apresenta sintoma. Então, pode ser aí uma catástrofe para os nossos idosos. Apesar de que ontem nós já conseguimos vacinar de 80 acima, já está todos vacinados. E a próxima dose agora vai vir de 75 a 79, entendeu? E a vacina está chegando com muita rapidez em Rondônia. Quero parabenizar mais uma vez o Coronel Marco Rocha pela velocidade e articulação dele com o governo Bolsonaro de estar trazendo a vacina para a Rondônia. Acredito que a semana que vem vem mais vacina para a Rolim de Moura, está chegando. E nós já vamos vacinar de 75 a 79. E dentro em breve os idosos aí vão estar sendo todos vacinados. E depois vem as pessoas que estão em situação de risco, que também serão vacinados aí dentro em breve. Está certo. E a vacina nossa, eu vou dizer para você, viu, Gislaine? O Tribunal de Contas esteve aqui. A Rolim de Moura está sendo um exemplo no estado de Rondônia pela forma que está conduzindo a vacinação do Covid-19. Sim, a Janaína dá um show, né? A primeira Janaína, ela é extremamente profissional, um ser humano incrível que está ali para poder fazer cumprir as determinações do Ministério da Saúde. Ótimo. O meu amigo, deixa eu ver, acho que é o Zéia, deixa eu só confirmar. Moisés, o Moisés está aqui falando, olha, sou fã número 1 do programa. Eu dou os parabéns ao nosso prefeito. Pouco mais de 30 dias já está fazendo a diferença na sua gestão. Aldo, você é o prefeito que o nosso município tanto estava esperando. Estamos juntos. Tem elogios e tem também, né? Tem crítica? Tem crítica. Pode dar as críticas, não tem problema não. Eu não, as críticas acho que ajudam a você a crescer, ajudam a você a construir. De mensagem hoje até, não chegou crítica ainda, não viu, Aldo? Desde que a crítica tem fundamento, né? Porque tem crítica que ela é uma crítica sem fundamento, aí não ajuda. Sim. Mas a crítica construtiva, ela ajuda você a crescer, ajuda você a melhorar. Nós estamos aqui, nós pregamos na nossa campanha que nós íamos fazer uma gestão participativa. Gestão participativa é isso aí, é ouvir a sociedade num todo. Ontem eu perguntei para o Arno, você tem alguma sugestão para a gente fazer um projeto grande de melhoria da cidade? Porque nós vamos montar o conselho de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento sustentável. Esse conselho existe em Maringá. Eu falava isso em campanha e não era só falácia. Ele vai ser montado aqui, a Kelly, presidente da Associação Comercial, é a nossa secretária de planejamento. E eu já determinei que ela trabalha e com a máxima urgência me monte esse conselho que tem em Maringá, que projetaram Maringá até 2047. Maringá hoje é uma das cidades mais bonitas do Brasil. O sistema de estrutura de Maringá funciona porque é feito pela sociedade. E eu quero construir Rolim de Moura dessa forma, ouvindo o povo, ouvindo a sociedade de Rolim de Moura. Sobre o nosso centro de zoonoses, qual a expectativa de reativar a carrocinha, vendo que há muitos animais nas ruas? Irandir, acompanhando o programa do bairro São Cristóvão. Obrigada, Irandir. Eu quero deixar um abraço aqui para o Irandir, ele que foi candidato a operador também, aí, de eleição. e dizer para ele o seguinte, nós temos uma programação, estamos com dois projetos para poder ser executado no centro de zoonoses. Já está na nossa procuradoria para mandar para a Câmara para poder tornar lei, que um é o projeto da castração e o outro é o projeto de trazer o NIR para dentro do centro de zoonoses, para poder nos ajudar a trabalhar com nossos animais e dar mais qualidade de vida aos animais que param no centro de zoonoses. A carrocinha volta a funcionar porque o cachorro na rua, além de transmitir doença, ele também, ele traz acidente, ele provoca acidente. Então, a carrocinha vai voltar a funcionar, nós vamos estar pegando o cachorro daqui a uns dias. Então, quem tem seu animal de estimação, não deixa ele sair para a rua, porque depois que ele for para o centro de zoonoses, tem uma taxa de retirada e dá um trabalho danado para você pegar seu animal de volta. Então, é interessante que você observa isso aí. Então, cobrando a carreta na rua, mas tem que ver que seu animal de estimação não pode estar na rua, senão ele vai ser recolhido. E aí vai te dar dor de cabeça aí para você poder retirar esse animal lá do centro de zoonoses. Certo. Lucilene do Jatobá, parabenizando Aldo pelo desempenho e que faça a diferença em nossa cidade. Aldo, a respeito do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Rolim de Moura e mais outras cidades do estado foram as únicas que não aplicaram as provas no mês de janeiro, assim como praticamente todo o país. Vamos explicar certinho. Por que nós não aplicamos a prova? Quando ela será aplicada? Pelo calendário que eu vi, aparentemente vai ser no meio da semana. O que está sendo feito para que as pessoas que trabalham possam fazer o exame? Isso é uma situação muito chata que aconteceu no estado de Rondônia, porque o governo fechou, o estado fechou a nossa cidade no início da semana e no final de semana tinha que liberar para o Enem. Quer dizer, fecha a cidade, mas traz 3 mil jovens de outros municípios para cá para poder lotar Rolim de Moura de gente e Rolim de Moura estava em pleno pico da pandemia. Entendeu? E nós, como prefeito, nós entendemos que tinha que suspender. Entramos em contato com o presidente do Enem em Brasília, suspendemos o Enem em nossa cidade e o prefeito de Espigão seguiu a mesma coisa porque o pico estava em Rolim de Moura e estava em Espigão. Agora nós fizemos um decreto para existir aquele acordo entre comerciante e servidor para não ter que fazer um decreto decretando dois feriados e seguido em Rolim de Moura para que o empregador possa liberar o empregado e liberar também aquele que vai trabalhar no Enem. Entendeu? Que faça aquele acordo ali entre patrão e empregado e que não venha atrapalhar o exame do Enem, que é muito importante na vida dessa juventude que busca uma vaga nas faculdades. E vai ser semana que vem já, né? Vai ser semana que vem já, o decreto já está pronto, já foi mandado. Tá, então o empregador, ele tem que liberar? É um decreto, mas tem a obrigação de liberar? Eu acredito que o comerciante não vai impedir que o jovem que trabalha na empresa dele possa buscar uma oportunidade de vida. Eu acho que é uma questão de humanidade, de ser sensível, de ser sensato à situação e deixar que o seu servidor possa buscar um horizonte melhor, buscar uma oportunidade de estudar, de se preparar, de repente até para trazer renda para a própria empresa, para a própria indústria dele, entendeu? Certo, o pessoal da Geraldo Dias Filso está se manifestando aqui, viu? Se tivesse os emojis aí para subir, estaria um monte de risadinhas, estão contentes. Um abraço aí para a nossa amiga que está sempre acompanhando o programa, que é a Roseni, ela é ali, né? Da Geraldo Dias Filso aqui, o pessoal está precisando de ajuda. A gente tem sofrido junto com aquele povo ali, eu tenho acompanhado e já pediu o projeto e vamos dar um jeito indefinitivo naquilo. Porque é assim, tem coisa que não tem como fazer uma gambiarra não, viu, Gislaine? Tem coisa que tem que chegar e fazer liberdade. E a Geraldo Dias se usa é meter a mão na massa e fazer liberdade para que a gente possa amenizar esse problema. Aldo, a Josi pergunta aqui, o que vai ser feito com essas empresas que estão desobedecendo o decreto, porque a vigilância sanitária não está mais dando conta? Está sim, a vigilância está na rua, os meninos estão trabalhando. Eu entendo que o comerciante, ele precisa, ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele precisa gerar um emprego, ele precisa gerar renda. É assim, você já pensou nós travar 100% do comércio, o que vai virar isso aqui? Vai virar um desemprego total, vai virar uma calamidade na cidade de Rolim de Moura. Então, acho que tem que ser sensível. A pessoa que está fazendo essa reclamação aqui, eu acho que ela tem que se posicionar e colocar no lugar do comerciante também, entendeu? Tem muitas famílias de Rolim de Moura que dependem de ter o comércio aberto para poder sobreviver. É a comida que vai dentro de casa, sai dali do pagamento no final do mês, entendeu? Eu vejo que o comércio hoje, da forma que a fiscalização está trabalhando, ajudando os comerciantes, reduzindo o número, eu vejo que o comércio está contribuindo. E a contaminação do Covid, ela está nas agromerações de festinha, de churrasquinho. Ninguém come carne com máscara, ninguém bebe cerveja e pinga com máscara. Então, eu acho que as contaminações estão nesse meio aí. É esse pessoal que não está colaborando e que está judiando de todos que estão fazendo o seu papel. Então, eu faço um apelo. Cuida, para de agromerar, para de festinha, para com isso. Que você está quebrando o seu município, você está causando transtorno no seu município. Está trazendo, na verdade, desordem e desgraça na vida das pessoas. Porque é assim, nós não temos um leito de UTI. A culpa não é minha. Eu tenho 45 dias que eu assumi a prefeitura e não dá tempo de se montar nada. Mas o Estado de Rondônia, o Brasil, está vivendo isso. O Estado está mandando gente para o Espírito Santo, Paraná, Campo Grande, Rio Grande do Sul. Você já pensou um parênteseu, é cair dentro de um avião aí para o Espírito Santo. E você nunca mais vê ele. Então, é bom parar de fazer essas festinhas por enquanto, para que a gente possa diminuir o número de Covid. Para que nós possamos voltar a Rondônia de Moura para a fase 2, para a fase 3. E deixar o nosso comerciante trabalhar em paz, sem medo de estar com a porta aberta, entendeu? Eu sou um cara que eu sensibilizo na situação do comerciante, sim. Nós estamos tomando medidas educativas para que possa ajudar a Rondônia de Moura a enfrentar o Covid-19. Eu peço àqueles que agromeram no final de semana, que faz festinha, que não faça mais isso. Gislaine, vou contar uma história aqui, e é uma história verdadeira. Não vou citar nome. Não vou citar nome. Mas uma aglomeraçãozinha de 11 pessoas, positivou 9. Nossa. E dos 9, morreu 2. Numa aglomeraçãozinha. O que aconteceu? Comeram uma farofa no mesmo prato, na mesma colher. Entendeu? E aí foi 2 embora. 7, teve aquele sintoma, né? Pouquinho e tal, se tratou, beleza. Mas é isso que está acontecendo em Rondônia de Moura. A culpa do prefeito? Não, a culpa é de quem vai fazer festa lá no meio do mato, vai fazer festinha escondido. E de repente tem um ali positivado que vai contaminar os demais. E o sistema de saúde está congestionado. Nosso servidor está trabalhando praticamente 24 horas para cuidar dessas pessoas. Aí quando o cara é positivo, chega no hospital, está congestionado, aí liga para a televisão e ir lá fazer uma matéria. Aí parece um bacana lá, grava um vídeo desgraça com a nossa vida. Mas você deixou de contribuir. No momento que você podia ter ajudado para evitar isso, você não ajudou. Então, esse apelo eu faço. Conscientização para que a gente possa enfrentar essa guerra contra o Covid-19 e o coronavírus. Certo. Falando de Covid-19, coronavírus e falando de mortes na cidade, hoje a gente tem um grande problema aqui no município, Aldo, sobre o espaço no cemitério municipal. Não que a gente esteja precisando, porque a gente quer que isso aconteça, porque a gente precisa que mais pessoas vão para lá. Mas é algo para se preocupar, porque o cemitério hoje já está quase na região central do município, porque a cidade cresceu muito. E há essa preocupação dos moradores ali das proximidades, dos trabalhadores também. O que o município tem feito para conseguir uma outra área? Vai conseguir, vai ter que fazer mesmo essa outra área? Como que está o andamento dessa situação? Então, eu já falei aqui hoje na entrevista que ele disse que quando a água bate na bunda tem que nadar. Pois é. Na questão do cemitério não está batendo na bunda, não, está no pescoço já. Em misericórdia. Está no pescoço e nós estamos trabalhando para poder resolver essa situação do cemitério. Nós entendemos que tem espaço para mais umas 600 pessoas, entendeu? Foi o levantamento técnico que foi feito dentro do nosso cemitério e a equipe da prefeitura já está trabalhando para poder arrumar uma área ou, de repente, terceirizar um cemitério para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Nós estamos trabalhando, tá? Já temos recomendação do Ministério Público, já estão aí pegando no nosso pé de verdade, tá? E eu costumo dizer que o Ministério Público também, ele não é inimigo dos gestores, ele é parceiro, ele é parceiro, desde que você trabalha com harmonia também, entendeu? O Ministério Público, ele te orienta, ele te orienta, ele te chama a tua atenção, ele te recomenda, aí depois, se você não cumpre, vem a varada. É normal, é natural em tudo quanto é lugar. Você fala com o teu filho três, quatro vezes, não é verdade? Aí o bichinho continua fazendo a mesma gracinha, você dá um puxãozinho de orelha. E o Ministério Público é a mesma coisa, entendeu? Ele te chama a primeira, chama a segunda, então o Ministério Público, eu entendo que ele é parceiro, ele nos ajuda e quanto ao cemitério, nós já estamos tomando providência. Tá. Duas respostas bem rápidas, teatro municipal e creche do bairro Centenário. O que a gente tem para essas obras? Então, a creche e a creche já estão trabalhando, né? Para poder terminar. Vamos fazer. Estamos trabalhando já e o teatro está sendo todo reformado, você deve passar ali, ver o pessoal trabalhando, estão pintando, fazendo a pintura. Daqui a pouco nós vamos ter um diretor de cultura, entendeu? Que vai estar tocando ali o teatro. Por que que não nomeamos ainda o diretor de cultura? Você não pode aglomerar? Para que ter um diretor de cultura, não é verdade? Como é que você vai lotar o teatro para um evento? Não pode. Então, por isso que não nomeamos ainda essa pessoa, estamos segurando essa nomeação, devido o município estar na fase 1 do decreto. Então, em breve, que já voltar tudo ao normal, a gente vai nomear o diretor de cultura e a cultura volta a funcionar todo o vapor no município de Rolim de Moura. Temos projetos para as pontes, que a gente falou ontem, inclusive, né, Aldo? Várias pontes. Rolim de Moura ainda tem muita ponte de madeira. Então, para responder, todos vocês que me perguntaram sobre pontes, pessoal, uma resposta só mais prática, né? Nós estamos trabalhando com um projeto de nove pontes de aço. Essas pontes, elas são aço com concreto. Ali na região de Primavera, foi feito duas. O engenheiro Ricardo está terminando o nosso projeto. E, dentro, em breve, essas pontes vão estar sendo construídas aqui no município de Rolim de Moura, viu, Gi? Inclusive, a gente está colocando uma lá para São Luís, duas ali para Fortaleza, que vai ser feita duas pistas de asfalto, né? São vários pontos aí do Anta, que são pontes maiores, pontes de 30 metros, que a gente vai estar fazendo aí essas pontes de aço e concreto, que é umas pontes rápidas. Elas são feitas pelo Exército Brasileiro. E a gente está trabalhando nove projetos dessas pontes. O governo do Estado vai nos doar mais algumas, entendeu? Onde passa esse tubo-arme com essas pontes? Pode passar a pavimentação em cima? Não, a ponte não pode ser pavimentada, porque ela já é pronta, né? Ela já vem pronta, esperando. Não, porque assim, elas não são aqueles tubos... O tubo-arme... Não, o tubo de aço é uma situação. O tubo de aço, ele é feito para pequenas pontes. São pequenos igarapés que... Tem um monte de pontes que quebram o tempo todo, então você coloca o tubo-aço e faz o aterro. Ah, então não é a mesma coisa. Não, faz o aterro e depois de feito o aterro, você pode passar a terra planar e o asfalto em cima sim. As pontes de aço, ela vai ficar um pouco mais estreita daquela ponte que tem ali no asfalto da 25 de agosto. Ah, tá. No Anta, entendeu? Entendi. Vai ficar um pouco mais estreito. Por isso vai ser feito duas. Uma de um lado, outra do outro. Porque ali vai ser asfaltado e são duas pistas. Entendeu? E a gente vai fazer duas pontes de aço ali. Então, fazendo ela, pode fazer o aterro e fazer o assalto da cabeceira para frente. Entendeu? São bem bonitos. O projeto é bonito. Eu estive lá em Primavera, olhei o projeto, gostei. Aí nós temos nove para poder executar. Que é a emenda do Expedito Neto, tá? Tem que fazer justiça aqui com o Neto, né? Neto, um abraço para você aí, meu deputado. E dizer que estamos aqui divulgando as tuas ações. Tem uma emenda de bancada do Neto de 12 milhões. Nós estamos trabalhando os projetos, entendeu? Estamos com a equipe trabalhando. Olha, eu falo para você. Vai faltar engenheiro para fazer o projeto para nós. Porque é muita obra que vai acontecer no município de Rolim de Moura. E eu quero estar aqui presenciando, relatando, falando tudo. Obrigado. Vamos lá. Aldo, deixa eu falar aqui. Terrenos baldios, nós temos muitos na cidade. O pessoal às vezes se pergunta, esses terrenos são da prefeitura? Esses terrenos são de pessoas que abandonaram mesmo? Os que são da prefeitura? Como fazer para identificar? Porque terreno baldio, ladrão se esconde, usuários vão para ali, é incerto. Então, assim, estão fazendo essa reclamação também, muita gente. É para ir na Secretaria de Meio Ambiente, o que é para fazer? Deixa eu te falar. Existe uma lei municipal sobre terreno baldio. A prefeitura pode contratar uma empresa, limpa e depois manda no IPTU. Só que, quando eu peguei o município, eu peguei os pátios dos órgãos públicos, com a quiçaça mais alta do que a construção. E moral eu tenho para poder cobrar da sociedade. Então, primeiro, eu estou fazendo o dever de casa. E aí eu vou para cima da população que faz isso. Então, o cara tem um terreno, ele mora lá em Cacoal. Ele tem um terreno aqui em Rolim, ele mora bem em Cacoal, mas ele tem um terreno aqui, desgraçando a vida de quem está do lado. Criando caramujo, criando inseto, esconderijo de bandido, e o cara não está nem aí. A cidade não fica bonita nunca desse jeito. Eu me lembro que, na minha posse, veio um casal de idoso, ele com 84 e ela com 82. Amigos meus me conheceram na infância e vieram para Rolim de Moura para comprar a minha posse. Ela mora no sul do Brasil e ela falou para mim assim, Eu estou muito contente de tu ter ganhado a eleição, mas também estou muito preocupada, porque sua cidade é mato puro. Quer dizer, e no período do dia 31 de dezembro, que eles tinham praticamente abandonado a cidade, a cidade estava que era mato puro, eu tinha que concordar com ela. Eu falei, mas a gente vai pegar, a gente vai limpar, a gente vai organizar. É, mas tu vai ter que ter muito trabalho, porque a sua cidade tem mato para todo lado que a gente anda. E ela não estava errada, a imagem que ela ia levar de Rolim de Moura é essa. Então isso é ruim, até o turista que vem para cá nos visitar, leva essa imagem, daquele que não cuida do terreno dele. Então nós vamos cuidar, fazer o dever de casa, eu estou limpando todos os canteiros, você deve ter observado a equipe roçando, limpando, recolhendo. E eu estou cobrando todo dia, que acelera a limpeza, porque a partir do momento que nós limpar as áreas públicas, nós vamos para cima das áreas privadas, para poder deixar a cidade bonita. Certo. Aldo, eu recebi várias reclamações, a gente está com um tempo já bastante escasso, mas é o seguinte, o pessoal está reclamando bastante de aglomeração, pediram para que a fiscalização passe mais na região central, tem lanchonetes abertas no centro da cidade sem seguir as normas, enquanto os bares dos bairros têm que ficar fechados. E o pessoal dos bairros estão se sentindo prejudicados e com um tratamento diferente. Essa é a reclamação que nós estamos recebendo, tá? Recebi reclamação da zona rural, o pessoal fazendo festinha clandestina na zona rural, com mais de 60 pessoas. Eles acham que são de ferro, são imortais, não é? Pois é. Covid está lá também na zona rural. Isso. E a professora Maria do Carmo está dizendo, olha, que tal mexer no bolso de quem faz essas festinhas clandestinas? Então, a gente já sabe que essas multas também estão sendo aplicadas, agora a gente precisa saber. Na verdade, não sei se já foi aplicada alguma. O que o Marcelo falou aqui para a gente é que chega, notifica. Se continuar, tem a multa. E aí está na hora já. Primeiro feito o trabalho educativo e a notificação, entendeu? Depois, se não cumpre, aí vai lá e multa. Mas a gente não quer fazer isso com comerciante. A gente prefere fazer o trabalho educativo, mas se continuar insistindo no erro, aí não tem outro jeito. É chegar e multar. Ótimo. Eu acho que é isso. Vê com o prefeito sobre o trator da prefeitura, que estava puxando tijolos para alguém, e esse trator estava descarregando esses tijolos na Aracaju, com a São Paulo, no São Cristóvão. Tem conhecimento disso? Algumas denúncias que, inclusive, podem ser feitas também, né? Se estiver fazendo serviço particular com... A gente está fazendo, eu pedi para fazer as bocas de lobos, entendeu? Ah, pode ser, né? As bocas de lobos estão todas descobertas. E esses dias caiu uma pessoa dentro. Sabe que choveu? Cara, a pessoa foi parar a moto e caiu justamente num buraco na boca de lobo, entendeu? Tanto lugar para a pessoa parar, mas teve que cair na boca de lobo para chamar a televisão lá, para arregaçar a noice. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu determinei que a Secretaria de Obra faça tampa para todas as bocas de lobo. Entendi. Para evitar esse tipo de acidente. De repente, pode ser o trator distribuindo... Esse tijolo. Esse tijolo em algum desses lugares. E se não for isso, foi em grande quantidade, eu espero que essa pessoa me procura, faça a denúncia, para que a gente possa averiguar e montar uma comissão de sindicância e punir os culpados. Muito bom. O Ailton está te dando os parabéns. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Marinho, aqui do bairro Cidade de Alto, e o pessoal da Barbearia Reis, que também está te mandando aqui. Parabéns. Que Deus te abençoe. Gente, muito obrigada a todos vocês. Algumas perguntas que eu não falei exatamente como estava, porque ou o prefeito já havia respondido o questionamento, ou alguma pergunta parecida, né? Ou é porque é uma pergunta que não deve ser reportada ao prefeito. Tá? Parabéns pela fala sobre pandemia. O prefeito falou tudo. Aldo, quero muito agradecer a sua participação. Se chegar mais alguma coisa aqui que achar interessante, eu achar interessante, falar não, essa é interessante, preciso que o Aldo responda. Eu mando também no seu particular, para a gente poder estar trazendo a resposta aqui aos nossos telespectadores. Era pra você entrevistar rapidinho, mas, gente, é impossível trazer o prefeito aqui, a gente não aproveitar e perguntar tudo. Então, eu quero agradecer. Eu sei que do seu tempo, a correria, pra trazer a gestão aí pra cidade inteira, e aí mesmo assim tirou mais de uma hora e meia pra estar aqui com a gente hoje, conversando sobre o nosso município. Foi também querendo ou não, né, Aldo? Uma prestação de contas aí, desses primeiros 45 dias à frente da prefeitura. Parabéns. Obrigada mais uma vez. E as portas estão abertas para que o senhor retorne, quando quiser. Então, Gi, eu quero agradecer aqui você, agradecer o Max, né, toda a direção dessa TV, uma emissora que veio pra Rolim de Moura e deu certo, porque é bem cuidada, é bem gerenciada, tá? Escolher aí os melhores profissionais pra poder tocar esse trabalho. Eu quero pedir à população de Rolim de Moura um pouco de paciência, mesmo chovendo muito, chovendo de forma diferente dos demais anos. nossa equipe não deixou nenhuma estrada interditada, nenhuma ponte interditada. Então, eu quero aqui parabenizar de coração toda a equipe da Secretaria de Obra, do mais pequeno até o mais graduado naquela secretaria. E dizer que vocês são incríveis, que vocês são parceiros, e que vocês cuidaram da população de Rolim de Moura e vêm cuidando da nossa cidade, da nossa zona rural, tá? Eu, como prefeito, quero aqui de público agradecer o carinho de cada servidor, que muitas vezes é pra terminar o serviço, eles vão até à noite, eles entram o sábado até mais tarde pra poder terminar o serviço, pra não ter que voltar na segunda-feira. Eles estão acreditando que a nossa gestão vai dar certo. Vou equipar o parque de máquina de vocês, porque vocês merecem melhor condição de trabalho. Um abraço a todos e a população de Rolim de Moura. Que a nossa gestão, ela não tem vaidade, ela não tem ambição, e que estamos trancando todas as sangriazinhas que consumia dinheiro público, de forma errada. Nós vamos trancar tudo. Nós queremos administrar cada centavo de vocês, pra que a gente possa ter dias melhores nessa cidade. Vamos melhorar a infraestrutura da cidade e melhorar a vida de cada cidadão de Rolim de Moura. Não deu tempo de falar, Gestani, mas aquela propriedade, ali da linha 200, que está há muitos e muitos anos parada, sem ter rendimento nenhum. Nós estamos em contato com o frigorífico de frango do Paraná, pra poder fazer a doação daquela área, e eles virem plantar ali. Eles... Vai gerar aproximadamente 2 mil emprego na cidade de Rolim de Moura. Isso é um compromisso nosso, de cuidar dessa população. Obrigado e até a próxima oportunidade. Não vai se despedir de mim chorando nunca. Chorou por quê? Vai falar pra mim agora. Por causa do frigorífico? É um sonho de trazer pra cá esse frigorífico de frango? É sonho, é sonho. Cuidado de Rolim de Moura. Eu vejo assim, você anda na periferia da cidade, você vê um monte de gente desempregada. Isso corta o coração. Jogaram o homem na cidade, confinaram o homem na cidade, e não buscaram alternativa de vida. Não buscaram geração de emprego pra dar uma vida digna pra essas pessoas. E eu entendo assim, que o dinheiro circulou aqui na periferia, ele circula no centro da cidade. Ele melhora a nossa cidade. É esse o nosso pensamento. E o frigorífico de frango, hein, Aldo? Nossa, na região do Paraná, minha mãe, onde ela morava lá, tem um frigorífico. Gente, a cidade inteira trabalha nesse frigorífico. E é assim, sensacional. Então, nós temos hoje uma potência muito grande pra indústria, né? Então, ele vai gerar aproximadamente 2 mil empregos ali. E ele vai precisar de 468 aviários funcionando 24 horas pra poder abastecer eles. Então, esses aviários também vai gerar emprego no município e na região. É um sonho, sim, de fazer e ver isso acontecer. Aí, Aldo, obrigada. Tem data, sim, pra gente poder falar alguma coisa? Eu sou muito curiosa, sabe? Então, a Kelly tá trabalhando nesse projeto, o Benê tá trabalhando a organização da documentação e dentro, em breve, vai ter novidade em Rolim de Moura. Então, a gente já pode dizer que é algo quase certo? Ele tá tentando desligar o microfone. Ainda bem que tá travado ali. Aldo. Não, Aldo, eu preciso saber. Eu não vou deixar o senhor sair daqui. Vem cá, dá pra gente falar alguma coisa? Benê, o senhor tá aqui. Me dá uma dica aí. É certo isso, Aldo? É, a equipe tá trabalhando. Tá trabalhando toda a documentação do terreno, entendeu? A gente tá em contato com a empresa, estamos trabalhando por videoconferência com eles. Teve um pequeno atraso porque a mulher do André, que é o dono da empresa, do frigorífico, ela teve um acidente vascular cerebral, teve que passar por cirurgia, e atrasou um pouco as transações de conversa. Mas eu acredito muito que isso vai dar certo. Eu tô confiante. e a gente vai conseguir fazer a geração de emprego e renda funcionar nessa cidade. Nós estamos vendo também uma situação aí com uma fábrica de silos, que é esse pessoal que faz os silos, os empresários, o agronegócio, o pessoal da soja, o pessoal do milho, entendeu? E essa empresa tava comigo antes de eu vir pra cá. Eu deixei a equipe conversando com ele e vim pra televisão. Já foi mostrar um terreno ali, entendeu? No fundo da Unir ali, pra ver se dá pra instalar por ali, que também vai gerar uma média de 150 a 200 empregos. A gente vem trabalhando muito isso, porque eu entendo assim, o nosso papel é melhorar a vida das pessoas. O Aldo tá super emocionado. Obrigada. Gente, toda vez que o Aldo vem aqui, eu faço ele chorar. Na primeira vez, agora de novo. Obrigada, Aldo. Se o senhor tá se emocionando, é porque a gente sabe que o senhor tem bons planos pra nossa cidade e que o senhor tá se orgulhando de tudo que tá conseguindo trazer pra cá. Era o seu sonho ser prefeito, justamente pra trazer as suas melhorias. Então, se a emoção tá chegando, é porque tá chegando junto essa concretização dos sonhos. Então, eu sempre falei que eu nunca tive o sonho de ser prefeito. Eu entendi isso como missão. E eu quero cumprir essa missão. Missão cumprida, lágrimas nos olhos e a população feliz é o que a gente também quer. Obrigada mais uma vez. Aldo, o senhor chorou, se emocionou, falou, prometeu, ficou bravo e não vou deixar sair daqui, viu, sem me prometer de novo a lista. A lista dos endereços do assalto. Ela vai estar contigo amanhã. Amanhã ela vai estar com você. Amanhã ela vai estar com você. Tá bom? Tá bom. Então tá. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo carinho. Valeu. Bem, gente, vamos continuar o programa. Hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas valeu a pena, viu, só quantas informações de primeira mão que a gente trouxe aqui pra vocês. Tá, o prefeito então, atendendo aí nosso pedido, veio aqui. E agora, vamos falar, fala comigo, diretor. Da Uninter? Deixa eu pegar minha... Aqui. Já até me perdi, ó. O Aldo até me deixou emocionado também, viu? É, eu quero trazer aqui da Uninter. Vamos lá. Gente, tem novidades. Meninos, obrigada mais uma vez. Vão com Deus. Obrigadão. Olha, a Uninter, instituição de ensino superior, que está aqui na nossa cidade, está com uma promoção especial. Cursos com até 50% de desconto. E tem mais. Pra você que vem com transferência de outra instituição, tem até 60% de desconto em todas as áreas. É isso mesmo, gente. A Uninter é o Centro Universitário Internacional, que traz diversas opções em cursos, pra você poder fazer a sua preparação online, de casa. É isso mesmo. De casa, no seu tempo, com o conforto que você precisa. Bolsas de estudos com até 100% de desconto, e tem mais a promoção com até 50% de desconto, e pra quem vem com transferência, com até 60% de desconto. Faça uma visita. Eles estão localizados na Rio Branco, número 4966, no centro, ao lado do cinema. E os telefones para contato são 3442-3080 e o 999-93-1938. Vamos de informação? A gente quer falar, infelizmente, sobre óbitos na nossa cidade. Mais pessoas que perderam a vida em decorrência de complicações da Covid-19. O município de Rolim de Moura, de acordo com as informações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, registrou, nesta quinta-feira, dia 18, mais um óbito, causado pelas complicações da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 60 anos, moradora do centro da cidade. Ela estava em tratamento na capital, Porto Velho, e infelizmente não resistiu e veio a óbito. O nosso boletim referente à Covid-19 aqui no município segue da seguinte forma. Hoje, nós temos até o momento 3.720 casos confirmados. Ainda em tratamento domiciliar, 375. Em tratamento hospitalar, 11. Curados, 3.276. esperando o resultado de exames do LACEN 50 e recuperados nas últimas horas 58 e agora, no total, 60 óbitos registrados aqui no município de Rolim de Moura. Infelizmente, tá, gente? Então, temos mais óbitos aí registrados na nossa cidade. Eu estou baixando aqui, nesse exato momento, o nosso boletim com as atualizações, com a data de hoje, dia 18. Um total de 3.764 casos confirmados em tratamento domiciliar aumentou. Ontem, haviam 375 pessoas. Hoje, já temos 387 pessoas. No hospital, há 11 pessoas, tá? Tratamento hospitalar. Curados, 3.306. Esperando resultados, 77. Os últimos recuperados aí são 30 pessoas e o número de óbitos. Então, os números negativos tiveram aumento. Óbitos, 60. Casos confirmados. Em tratamento hospitalar, permaneceu o mesmo. Mas, enfim, muito triste aí a gente ver que os números ao invés de estar baixando, estão aumentando, tá? Inclusive, o número de óbitos, já chegamos ao total de 60 pessoas que morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Fala comigo, menininho. Shopping Mix TV, vamos fechar com ofertas arrasadoras pra você. Olá, olá, minha amiga dona de casa. Como é que está as compras aí na sua dispensa? Olha só, está pensando onde fazer as suas compras do mês? A indicação pra você é aqui no Atacarejo Bom Preço. Sabe por quê? A sua economia tem endereço. Aqui você compra no varejo com preço de atacado. É isso mesmo. Aqui no Atacarejo Bom Preço tem promoção na feirinha, tem promoção no açougue, tem promoção lá na padaria. pra você que gosta de assar uma carninha no final de semana, o melhor lugar da cidade pra você comprar a sua carne e a sua cerveja é aqui no Atacarejo Bom Preço. Vem pra cá, vem conhecer todas as promoções que tem aqui no Atacarejo Bom Preço pra você. Sabe por quê? A sua economia tem endereço. Pra você que está precisando trocar a sua armação ou uma lente específica pra cuidar dos seus olhos aqui na Ótica em Relojaria Oriente é o local ideal pra você. Nas suas compras à vista você terá 10% de desconto ainda podendo parcelar suas compras nos cartões de crédito ou no crediário próprio da loja com uma pequena entrada. Aqui na Ótica em Relojaria Oriente você encontra óculos solar óculos de grau diversas armações de vários modelos e várias marcas além de relógios masculinos e também femininos. O endereço é muito simples Avenida 25 de Agosto no centro de Rolim de Moura Ótica em Relojaria Oriente cuidando bem de seus olhos. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo sou gerente de vendas da empresa Previ Norte e hoje vamos falar um pouco dos benefícios pra você, nosso associado farmácia própria clínica médica clínica odontológica toda especialidade médica as principais clínicas e laboratórios tanto de Rolim de Moura quanto com a qual é confiniado com a gente temos ótimos profissionais para te atender e os melhores exames também contando também com a assistência funerária que é aquele momento que você está mais debilitado momento mais triste a gente está lá pra te apoiar vem você também sou associado Previ Norte Oi gente, hoje eu quero falar pra vocês que as inscrições para o vestibular 2021 da Farol já estão abertas eles lançaram uma promoção incrível com descontos maravilhosos que você não pode perder onde você e um amigo podem estudar juntos ganhando 100% de desconto nas 6 primeiras mensalidades e em todo o restante do seu curso você também poderá ganhar até 50% de desconto ou seja a faculdade irá pagar a metade do seu curso olha só para mais informações você precisa consultar o regulamento no site da Farol farol.edu.br o telefone já está aqui no cantinho do seu televisor perca tempo mude o seu futuro vem pra Farol pessoal, quero muito agradecer a companhia e a audiência de vocês e eu agradeço também você nosso telespectador que todas as vezes que vai até um comércio em algum estabelecimento fala que viu as ofertas fala que acompanha a empresa anunciando aqui na nossa programação vocês nos ajudam muito dessa forma a gente fica bastante feliz eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia e sua audiência durante a tarde a nossa programação continua com a atualização na verdade através do nosso portal de informações que é o Rolim Notícias então é só você acessar o nosso portal nosso portal eletrônico a entrevista que nós fizemos com o prefeito ela será postada também no nosso canal no Youtube nas nossas redes sociais e até a próxima e até a próxima